Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu todos campeonatos talvez seja horrível Eu entendi essa mecânica uma vez só olhando Que chão você tinha que subir É, mas é que você não pode subir lá de imediato Porque primeiro é que o lugar vai explodir Primeiro é que o lugar explode, então você não pode subir de imediato Eu vou abrir a bola Então eu vou abrir uma flor Então eu vou abrir uma flor Tchau, tchau. Tchau, tchau.